Só sei que eu te amo demais, nas noites sozinho eu... 2002, Te Amo Demais, canção de Leonardo, se destacava entre as canções mais tocadas do Brasil, desse ano de 2002. Essa canção fez parte do quarto álbum, teve a faixa E Vem Sonhar, que também fez parte da trilha sonora da novela Esperança. A faixa Tudo Me Lembra Você foi gravada originalmente pela adulta sertaneja Marlon e Maicon, que é uma versão de uma música de Donato e Stefano, Nibios e Micrus. As outras canções fizeram parte desse álbum de Leonardo, entre elas a canção Te Amo Demais, tivemos também a canção Tudo Me Lembra Você, que é a versão de Nibios e Micrus, essa de Donato e Stefano, teve também a canção que se destacou bastante, que é Eu Não Vou Deixar Você Tão Só, escrita por Antônio Marcos, fez grande sucesso também. A canção Apes You, teve também outras canções que se destacaram nesse álbum, como a canção Do Fundo Meu Coração. Essa é escrita por Erasmo Carlos e Roberto, e grande sucesso na voz de Roberto Carlos. A canção Virtudes e Defeitos também fez parte desse álbum aí de Leonardo. Tua Sombra em Meu Caminho, e entre outras canções que abriventaram e deram vida a esse álbum de Leonardo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E Inspiração e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto